Nós temos reuniões de Ipco, de uma vez a semana passada. Mentre tanto, esta semana está a ter mais preparação e comissão de parlamento, consistindo de todos os partidos, reunir a papia e a Riba Temanã, a traga junto para preparar o tema que nós vamos discutir. Nós ainda temos três ministros e comissões, que é a papia com a Riba Temanã, específica das reuniões, e nós queremos que nós estamos lá. Por nenhum outro motivo, para lamentar, como presidente da comissão, há que me lamentar a ausência e a falta de participação do partido MEP. E me espero que... A reunião aqui está diferenciada, mas em um sentido, provavelmente em um sentido específico, de outras reuniões do passado. Nós nos acordamos com o balde de governação anterior, a reunião de Ipco, que a Tabata tomou lugar em diferentes países, no tempo, em Antias, Aruba, em Holanda, não estava a preparar de uma forma de uma confrontação entre os países. durante a reunião, não estava a confrontação sério, discussão sem fim, e declaração, afinal, assinaleu que não por aí, não estava a nada, mas acusação de ouvir um para o outro. Três anos passados, três anos passados, tanto o governo como o parlamento avisam que não assinam. Não tem sentido para nós reunirmos com o outro, então, despleita. Então, não chega nada no outro. Porque a reunião não estava a dar nenhum resultado. Nós assinamos, deem a sala aqui, deem a sala aqui, nós assinamos, e no março de 2010, e nós avisamos com o Tabata. três países, e tempo ainda, Antias, Aruba e Holanda, avisam, nós temos que buscar outra forma para nós trabalharmos juntos. Então, nós escolhermos para buscar forma de cooperar. Quanto é que está? Que nós sentimos, que tem espaço para cooperar, que tem necessidade para cooperar. Que um ou outro país, que é um problema suficientemente grande, com um por ajuda. Outro, não se põe a rima agenda.